Ó, ó, óia, me picou cara, me picou, ó, 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 uia, me picou rapaz, olha que perigo, olha que perigo, olha que perigo, ói, óia. Mostrando a realidade, as mentiras e verdades, que tem nossas pescarias. Um casal de pescador, que mantém a tradição, pescaria, caipira, minhoca e vara de mão. Joga a ceva dentro d'água, pra pegar umas piabas, essa é nossa paixão. Olha o perigo, eita garoto, olha, olha, não sei não, mas o trem é perigoso, ó, ó, oia, me picou cara, me picou, me picou, ó, ó, olha, ó, uia, me picou rapaz, olha que perigo, olha que perigo, olha, meu Deus do céu, o que que é isso? Ei, pessoal, vai achando que é brincadeira, vai achando que é brincadeira aqui, ó, dá um jeito de colocar, a bota, viu, filhona, mas aparece assim, né, você nem percebe, que ela é da cor da folhagem. Dá um jeito de colocar as botas, quando eu falo pra você. Bora colocar a primeira anzolada no corguinho abandonado. Eu já tô vendo um trem grande ali no fundo. Já preparei um anzolinho, uma minhoquinha. Aqui a coisa não é brincadeira, não. Olha, nossa. Que escramada, você viu? Ah, não acredito que você pegou. Aqui a coisa não é brincadeira, não, moço. Aqui a coisa não é brincadeira, não, tô falando pra você, oi. Caramba. Que beleza, hein. Foi na segunda jogada. Ela atacou e caiu fora, mas ela é nervosa. É meio minhoca, né? Minhoca. Na roça aqui o trem é diferenciado. Pegou mesmo, ó. Eu outro veio atacando, outro veio atacando. Você viu? Caramba. Olha a emboleira que fez aí, ó. É, um minuto. Segurou. Aí, ó. Ah, não, é um cará. É um cará. É um cará. Carazinho eu não quero. Olha as traironas lá. Pode jogar, ela vai atacar. Pegou? Toma. Ó a Lapa. Ó a Lapa. Aí, ó a Lapona. Caramba, gente. É. É brincadeira não. O interior não é... É um poço de ouro. O interior não é brincadeira. Interior não é brincadeira. Vendo aí. Três traironas. Rapidão. Ó. 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 Eu tô falando. Tô falando, ó. Que beleza, cara. É. Segura não. Olha lá, ó. Morobá. Morobazão lindo. Mas você pegou uma graça? Pera. Puxa de boa. Olha lá. Ela correu pra lá, ó. É. Morobazão, menina. Ó. É. Que... Que prancha de... Que prancha de... Rapaz de morobá, véi. Só as monstras que ficam. Peguei. Ô, menina. Ai, é grande. Eita. Eita. Tira essa monstra. Calma, filha. Calma, filha. Aí, tá raro bem sim. Ah, caramba. Minha porreta, viu? Toma uma aqui também. Ô, carazão. É isso aí. Pode soltar. Pode soltar essa daí. Nós já pegamos muito peixe. Tá. Tô pegando ali. A gente já pegou bastante peixe. Bastante traíra. Graças a Deus. Você vai te embora. Eita, carazão de cavalo. Esse foi o carazão. Carazão de cavalo. Carazão de cavalo, menina. Eita, eita. Tira. Grande. Tira, tira. Opa. Essa é monstra mesmo, hein? A beirinha, a garra da beirinha. Vamos soltar essa, né? Vamos soltar essa aí. Nós já pegamos peixe demais. Olha aí. Olha aí. Aê. Agora que nós soltou, né? Nós soltou. É maiorzinho um pouquinho. Caramba, hein, pessoal? Show de bola, hein? Show de bola mesmo. E nós vai comer isso aqui, ó. Já era pra ter pegado umas 20, né? Se não, a gente não come isso tudo, né? Assim, pegar 20 de uma vez. Só o ouro. Come o que dá pra comer. Ó, vocês tão vendo eu conversar meio calmo hoje. Porque eu tô cansado, pessoal. A gente tá muito cansado, né, Márcio? Batidão aqui e o calor, gente. O batidão e o calor tá arregaçando com nós. E nós todo dia sem parar, todo dia sem parar. E nós chegou a exaustão. Mas não é pra parar, não. Tá? É um cansaço gostoso. Vamos limpar os peixinhos ali. Vamos fazer aquele frito top. E já era. E a gente também foi lá, né? Resolver as coisas do lote. Fomos na cidade mais próxima, que fica Crixás. E compramos alguns materiais lá. Pra começarmos lá já organizar o lote. Foi por isso que nós se desgastou mais. A gente limpou o lote também, né? Tamo até agora só almoçar. Vamos almoçar peixe. Alô, galera. Vamos limpar agora o feixe de traíra. Chapéu rasgado na testa, na cintura um facão. O liu vai limpando os peixes, a Márcia faz o fogão. Casa o que não tem frescura, peixe frito na gordura. É só jogar o limão. Essas nossas pescarias, tem farra, tem emoção. A pescaria é a raiz, por angústia e depressão. Pescaria não tem hora. Nada qual tem sua história, gravada no coração. Pegou de novo, pegou de novo, pegou de novo. Pé, tira. Tirou, pega, tira. Aí, ó. Bicuda. Rapaz, com sacolinha. A bicha é... É braaba. Na verdade, isso aqui é a saicanga. É? É. Aqui eu já limpei umas trairinhas aqui pra não comer. Ó. Eu vou tentar de novo, velho. Quem sabe pega uma grande. Eu vou tentar de novo, velho. Eu vou tentar de novo, velho. Chama no frito, dona Márcia. Tá bonito, hein? Não, e o lugar é tudo. Tudo bonito aqui, gente. Olha esse lugar. É perto aqui, rapaz. Da onde nós comprou aqui, graças a Deus. É perto, tem peixinho demais, não é bem? Mas nós vamos comer essas traírias. As outras vão comer no jantar. Ó. Tá quase, quase no ponto. Chama no frito. Aê, vidão, Márcia. Que vidão. Isso é bom, viu? É isso aí, hein? Existe vida mais cara, mas não presta. Quer, dona Márcia? Vamos comer a minha maçãninha. Vai na maçã e eu vou na traíra. Ainda refrescando, ainda. Opa! Você olhou para o meu peixe? Ou foi o pessoal aí? Ó, pessoal. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Aventura top. Pescaria muito louca, hein? Todo cuidado é pouco também. Essas cobras daqui não brincam, tá? Então, falou, pessoal. Tchau. 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 Tchau.